Olá galera, tudo bem? Mais uma vez o professor Roberto Tavares, do estado de São Paulo. Boa tarde, pessoal. Estamos explorando aí o estado de São Paulo, algumas cidades aí, né? O Paulo vai estar falando um pouquinho aqui da cidade de Itaguai e Tinga, né? Nós estamos aqui no Rio de Janeiro de São Paulo e vai falar um pouquinho dos dados aí dessa cidade pra vocês. Aqui nessa cidade de Itaguai e Tinga, pessoal, aqui a população cerca de 57 mil habitantes, né, aproximado, é uma cidade tipicamente rural, é um bom clipe do agronegócio, é assim, é um lugar muito gostoso, você respira um ar totalmente diferente, e assim, agora eu tô na estrada aqui com o Roberto Tavares. Fala aí, Roberto Tavares. É, nós estamos aqui do lado, mas aí pro pessoal, aqui na rodovia Washington Luiz, que faz as conexões aí, que vai até o extremo norte do estado, tá, pessoal? Aí seguindo aqui essa rodovia passar por São José do Rio Preto, né? Nós já estamos próximos, nós estamos com um destino a... É, Américo de Campos. E aquela questão do clima aqui, o que você achou aqui? Eu sou uma pessoa suspeita pra falar. Clima maravilhoso, muito bom o clima. Clima quente, galera. Tá uma média aí de uns 35 graus. É, é, aparentemente no vídeo pra vocês aí não vai dar essa noção, é lógico, né? Mas, estamos exatamente que horas agora, Roberto Tavares? Agora são... 16 horas e 50 minutos. Então, 16 horas e 50 minutos. Um ar agradável, ó, vamos ir... De camiseta, em pleno inverno, né, o Roberto Tavares. E, assim... Pé na estrada. Pessoal, quando vocês nos ouviram do professor Roberto Tavares, geógrafo, Pé na estrada. Vem com a gente. Isso aí. Até mais, pessoal. Pé na estrada.